Bora pra análise sem esfolas do filme The Flash. E esse aqui é o novo filme da DC focado no Flash. Pô, e qual é que é a parada aqui desse filme, né? O Flash, ele descobre uma maneira de viajar no tempo. E aí ele se dá conta, né? Conseguindo viajar no tempo, por que ele não vai pro passado e tenta mudar um evento traumático ali do passado dele, que foi a morte da mãe dele, né? Só que com essa viagem no tempo, ele vai acabar mudando eventos do futuro também. E aí ele fica preso numa realidade em que o General Zod tá tocando terror. Pô, e eu já começo esse vídeo aqui dizendo que esse filme pra mim tá fantástico. Porque a maneira como ele trabalha essas linhas temporais tá extremamente interessante. Inclusive, dá pra dizer agora que a porteira aqui dos multiversos tá finalmente aberta aqui na DC. E eu realmente tô curioso pra ver como é que o James Gunn, que agora tá mandando em tudo aqui na DC, vai lidar com isso daqui pra frente, porque vai criar inúmeras possibilidades de história a partir de agora. E a narrativa central aqui do filme do Flash é extremamente íntima ali pro personagem, então não tem como a gente não se apegar. E eu gostei justamente da maneira como o filme deu realmente esse toque mais pessoal aqui pra essa história do Flash, né? A gente realmente compra esse drama dele aqui. E eu até pergunto, né? Quem é que não voltaria pro passado pra mudar algo de ruim que aconteceu nas nossas vidas ali? Ou se a gente perdeu algum ente querido, quem é que não tentaria refazer essa história? Mas além disso, o filme também traz muito sobre a pessoa ser um resultado ali de tudo aquilo que ela viveu, ou seja, de experiências boas, experiências ruins. Então a mensagem de aceitação tá muito forte aqui no filme. É, e o filme ele realmente trabalha bem esse aspecto do drama aqui, mas eu acho que o filme é bem equilibrado, porque também trabalha muito bem os momentos ali de aventura, de ação e piada, né? O filme ele tem bastante piada aqui, mas piadas que funcionam e eu acho que então no final das contas o roteiro ele é muito bem equilibrado nesses vários gêneros aqui. E o filme traz vários personagens queridinhos em várias linhas temporais, em várias versões. Então pros fãs do DC isso aqui é uma delícia. Eu acho que até justamente nesse momento aqui que o filme realmente mais brilha, porque como a gente tem várias possibilidades de várias linhas temporais aqui, a gente vai ter referências a personagens diferentes em momentos de história diferentes aqui. Então é muito fanservice aqui, muitas referências pra quem é fã de DC, eu acho que realmente vai ficar apaixonado aqui, né? E aqui a gente tem dois Barrys, né? O Barry do futuro, que viaja pro passado, interagindo ali com aquele Barry da linha temporal que ele fica preso. E olha que eu tenho um ranço do Ezra Miller como pessoa, mas aqui no filme ele mandou tão bem, mas tão bem, que realmente assim, ele trabalhou muito bem esses dois personagens. E é justamente, tem uma diferença bem grande desses dois personagens, justamente porque a própria personalidade dos dois é bem diferente aqui. Eles tem tipo de maturidade diferente pra lidar com as situações, porque cada um tem vivências aqui diferentes, então cada um lida em cara com as situações de uma maneira diferente. E o Ezra Miller conseguiu refletir bastante isso no papel aqui nesses dois personagens. Eu achei essa interação realmente muito boa, eu adorei acompanhar, eu só acho que ficou um pouquinho longo, dava pra enxugar um pouquinho. Bom, e de vilão aqui a gente tem o General Zod, que é um vilão que eu curto bastante, eu gostei bastante dele no filme O Homem de Aço ali, é realmente um vilão que eu curto bastante aqui. Mas aqui ele serve meio como uma ferramenta do roteiro pra justificar as mudanças ali nas linhas temporais e as consequências dessas mudanças. Então ele meio que fica mais em segundo plano e ao mesmo tempo tenta dar um senso de urgência aqui pra história, do que realmente ser um vilão clássico aqui, que é o grande antagonista aqui do filme. É, pra quem assistiu o Super-Homem, talvez tenha uma visão mais completa do General Zod. Agora, pra quem viu só o The Flash, ele acaba ficando um pouquinho superficial, até porque assim, ele não é o foco central do filme e ele tem bem pouca atenção. É, já quem tem mais atenção aqui, por exemplo, né, é o Batman do Michael Keaton, né, que eu adorei a participação desse Batman aqui, viu. Que ele tem muitas referências, ele tem aquela pegada de Batman clássico lá do final dos anos 80, até o estilo de luta aqui, é do estilo de luta do Batman clássico. Então tem várias referências que a galera que assistiu o filme na época vai pegar aqui também, então eu realmente achei muito maneira a participação do Michael Keaton aqui no filme. E o foco mesmo da história tá aqui nessas mudanças que essas linhas temporais estão causando. E isso vai apontar bastante o futuro próximo aqui da DC. É, eu tô muito curioso pra ver como que a DC vai lidar com essa história daqui pra frente. E o filme, ele trabalha muito bem isso usando aquele efeito borboleta, né. Sabe quando o personagem, ele tenta mudar algo no passado e isso acaba afetando o futuro, mas de uma maneira não muito controlada. Então ele tenta mudar de novo pra ver se a história vai diferente e isso vai virando uma bola de neve. É justamente o que acontece aqui. E eu acho que o filme trabalha realmente muito bem esse aspecto aqui. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, principalmente no nosso Instagram, arroba bulldog, underline, nerd, underline. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo aqui pro canal. E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Good Dog Nerd. E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor é o Andy Muschetti, que trabalhou no It 1 e 2. Bom, e aqui ele consegue realmente aproveitar conteúdo que seria até pros dois filmes, né. Mas fazendo um filme que mesmo com duas horas e meia de duração, ele emociona, nos prende ali. E a gente realmente quer saber o que vai acontecer com aquela história. Então é um filme que é realmente muito dinâmico. E o filme tem ótimas cenas de ação. Já o CDI tem algumas cenas em que ele tá ótimo e tem outras cenas já que ele tá um pouco ruimzinho. É, nesse aspecto ele é meio que inconsistente mesmo. A gente tem algumas cenas de ação com bastante efeitos especiais e realmente estão muito maneiras, muito épicas as cenas. Mas em outras a gente fica com aquela sensação que meio que tem uma tela de fundo falso atrás. Ou meio que um chroma key assim. Então realmente, por exemplo, algumas cenas ali da Supergirl tem uns combates muito maneiros com o CDI muito bem trabalhado. E os combates aqui eles tem meio que uma pegada do filme Homem de Aço, né. Justamente porque elas são muito dinâmicas e eu acho que é uma referência direta àquele filme. Nessas cenas aqui o CDI tá muito bem. E nós assistimos antecipadamente esse filme aqui numa sessão especial com o Warner e a Espaço. E a gente queria agradecer demais o convite porque a experiência de poder levar os inscritos pra assistir com a gente o filme foi incrível. Bom, e como essa é uma exibição antecipada que a gente assistiu, ali no início da sessão a própria produção do filme nos avisou que aquela não era a versão final que vai chegar aos cinemas comerciais. Então algumas cenas podem ser um pouquinho diferentes do que a gente viu. E depois a gente também não viu as cenas pós-créditos. Eu fiquei curioso pra ver o que vem a seguir, né. E esse aqui é um filme distribuído pela Warner e ele estreia dia 15 de junho nos cinemas. Bom, então a nossa nota final pro filme The Flash é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho